Olá pessoal, é um Ford K, desses antigos aí, 97, 98, um vídeozinho rápido aqui, para você que quer saber onde fica o sensor de ré, então você vai vir aqui na direção do farol do motorista que desce, aí vai um pouquinho mais para o centro do carro, ali, cadê, está vendo, onde está um buraco aqui, uma rosca, aqui, é aqui, que vai o sensorzinho da luz de ré, nesse caso aqui eu vou colocar um novo, aqui, K98, essa posição de pino aqui, tem um K, se não me engano é 2001 para frente, aí é um, em vez de ser os dois pinos assim na parte de cima, é tipo um do lado esquerdo aqui e um embaixo, esse aqui é um K97, aí é esse conector aqui, pino, a esferinha é quase lá dentro, não vem quase nada para fora aqui, aí vai a rosqueia, cadê, aqui, vamos lá, chave 22, tá, que você vai apertar ele, aqui, deixa eu ver aqui, acho que é ruim agora, vou filmar aí, vou colocar, vou apertar com a chave, opa, cadê, vou apertar com a chave, plugzinho está aqui, e é isso aí, Ford K98, você queria saber onde fica a cebolinha da luz de ré, tá aí, chave 22, tá bom? Deixa o like no vídeo aí, não se esqueça, compartilha com quem precisa, tem a playlist aí do Ford K que eu estou montando, e é isso aí, precisa de um socorro, se puder ajudar, eu consigo responder mais rápido no wall-up, o link está na descrição do vídeo. Valeu galera, até o próximo, fui!